Olha aí gente, esse é o Esquinão Azul, tá de endereço novo, agora está na João Teodoro, número 1005, é fácil encontrar. Essa esquina que você tá vendo é do Tupan, a esquina da Avenida Valtier, Mons. Andrade, chegou aqui, olha só, encontrou o Esquinão Azul. Vamos fazer um giro? É a Elo, Elo Moda Jeans, já desde 2004 que eles fabricam, que eles são referência em saias jeans, em jeans, né, na verdade. Vou mostrar algumas aqui, depois nós vamos falar de preço, vamos falar de tudo. Olha só, isso aqui gente, uma jardineira, né, bonita. Vou mostrar aqui também na frente pra vocês, olha aí, saias dos mais variados tipos. E aí, vamos falar da Elo agora, enquanto eu mostro aqui dentro também, hein. Bom, estou conversando com a minha amiga, Regina, já estive com ela uma vez gravando em outro lugar, ela tá agora no Esquinão Azul. Vamos falar, esse aqui gente, olha só, os tamanhos que elas têm são do 36 ao 50, certo? E aí, o preço varia? Do 36 ao 50, qualquer peça é 35 reais. Essa saia. Olha mais um modelo, quero o mais escuro, tem também o mais escuro aqui. Vamos pegar mais uma, quero uma clarinha, quero uma clara, vai ter mais uma clara aqui. Que é uma saia rodada, tem, tem vários tipos. São saias executivas, saias que você pode também, você que tem a moda cristã, pode usar também, a moda secretária. Olha essa, que bonita, olha essa. Um pouquinho mais longa, essa aqui quanto? Essa é 45. 45. 45 no atacado. E o pessoal vai me perguntar, viu? No atacado, quantas peças são? 6 peças. 6 peças. Pra envio nos correios, quantas peças? 6 peças. 6 peças. Correios, peças de ônibus e transportadora. Também, 6 peças já envia. Então, olha que tranquilidade, gente. Olha aqui, tem muita coisa bacana. As peças são variadas e o preço tá bom, hein, gente? É o rasgadinho, o destroyed que você queria aqui. Olha esse detalhe aqui, que bonito. Já quer o WhatsApp que eu vou falar pra vocês? Vou falar. Ela vai atender vocês no WhatsApp, hein, gente? No 11 966 02 97 68. Olha só. A loja tá cheinha de novidades pra vocês. Olha lá em cima. Aquela ali, que é animal print, quanto uma daquela? 35. 35 também? Ah, essa do lado aqui, ó. Que é toda diferentona. 35. Eu quero uma colorida lá no fundo. Aquela nossa linha plus size, ela vai de... Plus size? Vai do 46 ao... 54. A 54. Isso. E ela sai de 48 reais. 48 reais. Porque é um tamanho maior, gente. Então, pode, inclusive, no Instagram, que tem fotinhos lá com as modelos. É elo modas jeans. O elo tem dois L's, hein, gente? Tá na tela pra vocês. É o fornecedor aqui do Esquinão Azul. Agora, na João Theodoro, número 1005. Marca bem o endereço. E vem. Vem pela Valtier. Vem pela Monsenhor Andrade. Vem direto pelo Shopping Total. Vai direto, gente. Que chega no Esquinão Azul. Obrigado pela curtida que você deixou. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E agora, no final, sabe o que tem? Mais vídeos pra você. Vai vendo. Clique em qualquer um deles que você vai conferir mais sucessos aqui do nosso canal. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau.